Fale. Hoje o papai ele comprou uns jogos e daí tinha só um dado e era só a Nicole que estava pegando, ganhando. E ela virou uma carta e a mamãe ela leu e ela disse parabéns Nicole, tu ganhou. Daí nem a Nicole estava gostando porque só ela estava ganhando. E daí nós estava indo lá prendido e quando nós saímos tinha só que dar o dinheiro para ela. Banco imobiliário, né? É. E agora o papai vai comprar outro dado para a gente poder jogar direito porque só tinha um dado. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Que tal? Que tal? Estamos aqui em Cunha Borã e eu sou o Ricardo. E eu sou o Ricardo. E você, cada um fala o seu nome. Eu sou o Ricardo, o papai. Eu sou o Ricardo. Você não é o Ricardo, o Ricardo é o papai. Você é filha do Ricardo. Olá, Gabi. E você é filha do Ricardo. E você é filha do Ricardo. E você é filha do Ricardo. Olha lá, nós três. Muito bem. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Ricardo. Eu sou a Nicole. Eu sou a Nicole. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Ricardo. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Nicole. Eu sou a Nicole. A Gabriela. o Nick tá ali e mais para cá não depois vamos soltar o cabelo todo mundo não mas estão de chuquinha solta o papai soltou também e agora pode tá gravando tá gravando pode falar o que quem é a Júlia aqui quem é Nicole quem é o papai eu e quem são lindos todos lindos papai é bonito também né bonitinho né eu quero mimosinha desta uau sim senhora fazer um buraquinho na mimosa eu quero a pequenininha estão vendo vocês ali sim sim que legal isso hein olha lá nossa vou ver lá assim estão se vendo sim tá todo mundo ali né é vamos dar tchau tchau que legal hein vamos agora pegar uma para lá e vamos para dar a volta assim e ficou bom isso olha mas olhando lá na câmera olhando vai outra volta olhando olha não pode parar de olhar tem que olhar lá e isso deixa gente tonto em chega né agora pode olá 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 eu sou o Ricardo eu sou o Ricardo eu sou o Ricardo eu sou a Júlia eu sou a Ricardo a Nicole eu sou o de caro eu sou o é vicário eu sou o rif falei eu sou o papai ricardo eu sou o papai Oi, eu nem estou aparecendo, mas eu estou mostrando a Barbie. Lindos todos. Tchau filhas, Julia, Nicole, papai ama vocês, tá bom? Tá bom.